Boa aí pessoal, são cercados e estamos aqui de volta para mais um vídeo do GTA V Olá E aí está bem pessoal, estamos então aqui Para uma corrida chamada Mega World Rides 008 Pessoal, é o seguinte Ontem tivemos 007, hoje estamos até 008 E é óbvio que eu, meu Deus do céu, esqueci-me de mostrar Mano, eu vim com um militar só E com um palhaço Então, vamos lá fazer esta corrida Corrida, corrida, corrida Corrida Desculpem, é que eu É que eu não tomei as minhas medicinas hoje Eu não sei sem buço, eu sou muito burro, mano Há muito tempo que isto não me acontecia, meu Ah, não interessa O que interessa é fazer o All Ride Boa, 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 boa Mano, mano, mano Mano Eu não vou nem dizer nada, mano Mano, eu não te vou dizer nada Estou a falar a sério, eu não te vou dizer nem sequer Eu vou te falar sobre isso Eu não vou discutir esse assunto contigo Mano Toma aquela Já toma aquela também, né? Os gajos querem se meter comigo e querem mandar a lixar É assim a vida É assim que acontece É assim que se lixam É isso mesmo Filhos da mãe Canelos Já vem um lançado aí que já me vai passar Vai me tentar bater É óbvio que me vai tentar bater É normalzíssimo que isso vai acontecer, né? Porque só sabem fazer isso Então, tá bom Ai, 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 ai Onde é que eu tô aí? Onde é que eu tô aí? Mano 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 O outro vem mesmo atrás De mim Literalmente atrás, mano O gajo faz todos os meus movimentos, meu Não sabe fazer o caminho dele Meu Deus O gajo vai me bater outra vez Quanto apostas? Mano Se eu não acordasse logo Eu batia-me Tipo, sempre a tentar me bater Só isso é que ele tá a tentar fazer Minha da mãe, mano Ok, pronto Vamos passar então a este ponto aqui E este ponto aqui E o All Ride é aqui O All Ride é aqui O outro continua lá pelo seu caminho Vá, parabéns para ele Oh, parece um All Ride até fácil Não parece difícil até Vamos lá Vamos deixar de falar porcaria Antes que nos lixemos Porque de certeza que nos vamos acabar lixando Como sempre acontece Que eu ponho-me a falar porcaria E ponho-me a gabar-me E acontece que eu me lixo Sempre Sempre é uma porcaria Sempre é uma coisa que me acontece É sempre o mesmo É sempre o mesmo Ai Mano, mano, mano Tá ali o ponto Tá ali o ponto Só vai Só vai, pelo amor de Deus Só vai Só vai Tá aqui o ponto E aqui continua o All Ride Mano, mano, mano Não, não, não Continua Continua pelo All Ride Continua pelo All Ride Pelo amor de Deus Continua pelo All Ride Não, não cheguei Pelo amor de Deus Espera aí Calma, calma Estamos aqui Estamos aqui Conseguimos manter Conseguimos manter Ok Está tudo em ordem Tudo em ordem Só vai Só vai Tá ali o ponto Tá ali o ponto Tá ali o ponto Porra Direito ao carro E só vai Agora só vai Mano Nós passamos o wall É por aqui agora Acho que é por aqui Exato É por aqui Não era pelo mesmo lugar Não interessava Ok pronto Vamos lá Mano não vou chegar Não vou chegar Mano tu estás de brincadeira Tu estás de brincadeira Tu estás de brincadeira Tu estás de brincar com a minha cara Não é possível Só me faltam dois pontos pessoal Só me faltam dois pontos Pelo amor de Deus Mano Tu consegue Tu consegue Pelo amor de Deus Mano Pelo amor de Deus Mano Não consigo chegar Os gajos vão conseguir passar E eu não vou conseguir chegar A porcaria do ponto Mano Pelo amor de Deus Vai Vai Eu perco a velocidade Mano Eu perco a velocidade Não é possível Mano como assim Como assim mano Não é possível Não é possível Eu tenho que conseguir voar mais Eu tenho que conseguir voar mais Eu tenho que conseguir voar mais Eu tenho que conseguir voar Eu tenho que conseguir Mano eu não consigo Não dá pra passar isto Eu vou já falar a sério Como é que eu fiz pra passar isso Não é possível Eu vim com o impulso E depois vim daqui Eu vim daqui assim Eu preciso desse impulso Eu preciso de conseguir passar essa porcaria Mano parece que eu não tenho velocidade Vão a ver Parece que o meu carro não tem velocidade Mano What Que eu curro O carro não tem velocidade Pra conseguir Tu estás a brincar com a minha cara? Tu estás a brincar com a minha cara? Que eu não vou conseguir fazer isto Pera Vai Vai Passei Na linha Não sei nem como é que eu fiz isso Deus parabéns Não sei como é que eu fiz Mas eu fiz Pontinho Para o senhor Casio Já leva pra casa Nós somos os campeões da corrida E está aqui o meu título de campeão Está aqui o meu título de campeão Eu sou o campeão Vai tomar no seu rabo E bem pessoal Espero então que vocês tenham gostado deste vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o vosso like Favoritem se gostaram muito Comentem o que é que vocês acharam Eu sou Campeão Vai favoritem Comentem Mais uma vez então Espero que vocês tenham gostado E até à próxima Fiquem bem